Oi, oi Estrelas Maravilhosas! Hoje vamos fazer um buquê de amor. Um buquê de flores bem especiais, com corações, formas livres. Vamos usar aqui essa caneta Unipin 02, bem fininha, para fazer essa arte final. E para pintar, vamos usar essa aquarela metalizada da Leoarte. Você consegue encontrar dessa aquarela no link da minha bio. Eu coloquei a lista de materiais com todos os materiais que eu estou utilizando aqui nesse vídeo. E também as indicações de onde vocês conseguem encontrar, tá bom? E aqui eu vou alternando as cores para ficar nessa paleta mais pastel. Entre o rosa, o azul, o lilás e o tonzinho de verde. Já para dar uma corzinha a mais para o nosso buquê. Então vamos lá. Com suavidade e leveza, nós vamos desenvolvendo todo o nosso buquê. E vejam só que ilustração mais simples. Uma ilustração simples, leve, fácil de fazer. E super gostosinha. Experimentem. Agora um rosinha para fazer esse laço. E agora eu vou dar uma respingada. E vou alternar entre o rosa e o lilás. E vejam só. E alguns toques e pinceladas. Temos um buquê de amor prontinho. Espero que tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.